O cara já perdeu a vida. Ah, cruzou o joelho pra ficar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não pegou o codinho. Não, não quer dizer obrigado. Não, não quer dizer obrigado. Eu vou, pode ficar por aqui. É aquele que está lá atrás. Não, vai comer você. Boa, Juninho. Já foi no meio, Juninho. Vai, bandido. Vai, Juninho. Boa, Juninho. Ataca aí, ataca, ataca. Ataca o pé, ataca. Bola. Atacou. Pega, Juninho. Vai. Pega, Juninho. Bola, ataca. Ataca aí, Juninho. Bola, Juninho. Bola, Juninho. Bola, Juninho. Ele vai bater, Juninho. Ele vai bater. Pega. Vai, Juninho. Bola, ataca. Bola, ataca. Boa. Boa. Vamos lá. Vai, seu pé, doido, aí. Ah, é o lado. Passa a conta. Passa a conta. 2-0, Juninho. Ele sentiu o pé, Juninho. Falta 4. Vamos lá! Mesma coisa, bora! É o resto da bola, entra na perna dele! Vai então, entra na perna dele! Perfeito Juninho, perfeito! Deixa ele vir pra cima Juninho! Deixa ele vir pra cima Juninho! Boa! Vambora garoto! Vambora lá, vamos pegar! Pega aí pro pé lá! Fecha o joelho Juninho! Fecha o joelho Juninho! Não deixa ele fechar o joelho, Alain! Fantástico leve Juninho! Fantástico! Boa Juninho! Boa Juninho! Boa Juninho! Boa Juninho! Não foi nada, taça atacada! Vamos lá Alain! Vamos trabalhar Alain! Vamos lá Alain! Deixa ele vir pra cima de novo, Juninho! Pega 2! Parabora! Vai помогando! Pegou! Pegou! Pegou, Juninho! Pegou, Juninho! Pegou, Juninho! Vambora lá, vambora lá, vamo sair, sair, vantajis! 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 Boa, Julio! Boa, moleque! 2-0, duas vantagens! Tá sendo pegado! O de baixo tá sendo pegado! 3-0, Julio! 2-50! 2-0, duas vantagens! Presta a dele! Vamo lá, Alão! Vamo lá, Alão! Vambora! Vambora, 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 garoto! Vamo arrascar, vamo trabalhar! Não para não, Alão! Vambora! Vamo, Alão! Vamo, Alão! Vambora! Vamo, Alão! Vambora! Faz a pegada aí, Alão! Vambora, vambora, vambora! Vambora, Alão! 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 Fala a verdade, Fábio, não tira com a gente aqui. Vamos lá, Alain, vambora, Alain, vamos, 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 vamos. Boa, Juli, boa. Mais uma vantagem, Junior. Boa, Junior, cala a tua aí, risco. Fala a cabeça na coxa. Boa, Junior. Boa, Junior, boa. Vamos lá, vambora. Cinquenta e cinco, Junior. Vambora, Alain. Uêêêê. Quarenta e cinco, Junior. Boa, Junior, boa. Boa, Junior. Boa. Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Obrigado. Obrigado. Passa a Engenho, passa a Engenho. Passa a Engenho. Passa a Engenho. Passa a Engenho. Passa a Engenho.